As imagens registradas em uma sala de aula da escola municipal Bernardo Venancio, que fica no Jardim Liberdade, em Rondonópolis, ganharam repercussão nacional. No vídeo, um estagiário arrasta uma criança especial de 7 anos pelo corredor da sala de aula para retirá-la da classe. Em seguida, ele segura a porta para que o menino não retorne. Toda a situação aconteceu há cerca de 30 dias, mas só agora se tornou pública. Na sala de aula em que toda a situação aconteceu, duas crianças especiais estavam matriculadas. E essas duas crianças tinham à sua disposição dois estagiários que eram responsáveis por cuidar delas. O estagiário que aparece no vídeo arrastando a criança era o responsável por aquele menino. E a outra estagiária era responsável pela outra criança especial. Foi ela quem registrou as imagens que chocaram todo mundo. A estagiária que gravou as imagens é Geni Siqueira de Assis. Ela conversou com a nossa equipe e contou o que aconteceu na sala de aula no momento em que toda a ação foi registrada. A situação é que ele estava agressivo com a criança e a criança foi onde ele estava. Ele estava sentado lateralizado e ele chutou ele. Quando ele caiu, ele arrastou. Só que quando eu liguei a minha câmera, porque eu ficava com outro aluno. E quando eu liguei a câmera, só pegou da metade da sala para lá. Então, daí eu filmei, entendeu? Para mostrar para a psicóloga da criança, para ver a situação que estava acontecendo. Que eu já tinha reclamado. Conforme Geni, desde que começou a trabalhar na escola em junho deste ano, percebeu o comportamento agressivo do estagiário com a criança e tentou alertar a direção. Era assim, era sempre alterado, porque ele não sabia lidar com a criança. Aí acabava descontrolando a criança. Geni, você disse que já havia avisado a unidade de ensino, até chegar a esse momento do vídeo. Como que foi esse contato de você com a escola e o que você teve de retorno deles? Então, quando eu cheguei na direção que eu falei a situação que estava acontecendo, que ele era agressivo com a criança, a diretora falou para mim que eu tinha que entender que ele cursava educação física e não era pedagogia. Daí, eu reclamei novamente. Ela falou que ia conversar com ele, mas não resolveu nada. Daí eu voltei nela novamente e falei para ela o que estava acontecendo. Mas nada foi resolvido. Daí eu percebi que ela começou a me tratar mal, entendeu? Começou a achar que eu era uma ameaça para eles. Inclusive, até nome de X9 eu levei na escola, entendeu? Ficou muito complicada a situação para mim lá. Ou seja, você tentou alertar a direção várias vezes do que estava acontecendo. Tentei. Tentei, alertei, falei. E chegou nessa situação que chegou hoje, porque eu já tinha falado, né? Que eu não aceitava essa condição, que não estava certo. Mas nada foi resolvido. A Secretaria de Educação de Rondonópolis disse que teve conhecimento do vídeo somente esta semana e que tomou as medidas administrativas necessárias sobre o caso. Nós, quando nós ficamos sabendo do vídeo, nós imediatamente chamamos a direção da escola. Fizemos tudo isso em ata. Demitimos, no mesmo momento, o departamento da infantil que cuida dessa área. Nos trouxe a informação, demitimos o estagiário. Fizemos reuniões também com a diretora. Fizemos também a demissão da professora. E também já fizemos aqui pela Secretaria de Educação, junto com a coordenação, com os meus departamentos. Nós também já abrimos um PAD contra a diretora e as suas coordenadoras. E já estamos pedindo também o afastamento delas de imediato. A família da criança já fez uma representação junto à polícia para investigação do caso e também vai processar o município.